SOS São Paulo, moradores do bairro da Saúde reclamam de semáforos danificados em um cruzamento da região. Confira a reportagem especial hoje com Daniel Lian e produção de Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Um cruzamento muito movimentado apresenta problemas devido a semáforos sem funcionar. Um telespectador fez a denúncia através do e-mail sos.jovempan.com.br. Nossa equipe foi ao local, no cruzamento das ruas Afonso Celso e Luiz Góes, no bairro da Saúde, zona sul da capital paulista. Quem transita nesta área da cidade nota os equipamentos danificados, com partes caídas, tortos e até mesmo enferrujados. Uma comerciante de um estabelecimento localizado nesta esquina diz que o transtorno é recorrente e revela como é o dia a dia com os faróis sem funcionar na região. Funciona duas semanas, aí um apaga. Aí alguém vem e arruma, né? Aí funciona de novo, aí o olho do outro lado quebra. O outro lado quebra. Ah, quebra. Fica só naquele amarelo. Que escante ali. E tem um que tá até pendurado ali, né? Esse aí eu acho que depois anda no mês. Ah, isso é. Eu acho. Normal, né? Mas tem que estar direitinho, né? Senão acontece um acidente, né? É porque aqui é muito ruim, né? É de lá, de lá. Sim, é. Tem os pós, né? Tem os pós, né? Tem paciência. É? Tá dormindo, não. Fazem escada. É mesmo, sai, liga. Me xinga. Ela conta que já houve diversos acidentes devido aos semáforos quebrados e que num deles um carro chegou a invadir a calçada. Teve um que bateu aqui, um carro bem parado que se não vai passar. Nossa. Se alguém se vai passar. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas. SOS São Paulo. Pois é, semáforos quebrados, sinônimo de muitos perigos, colocam em risco acidentes de trânsito e também os que envolvem pedestres. Fica aqui o alerta, a reclamação. E se você tem também algum tipo de denúncia ou sugestão, participe do nosso quadro SOS São Paulo. Mande um e-mail para o endereço sos.jovempan.com.br sos.jovempan.com.br Participe.